E aí galera do canal Cortonic Sampaio Aqui ó, mostrando que nasceu os patinhos Porém A galinha inventou de ficar choca logo dois dias antes Dos patinhos nascer E aí, tá a briga aqui pra ver quem é a mãe Se é a pata ou se é a galinha Como não tá tendo briga Vou deixar as duas manhas aí por enquanto